Adeus Mutiati Adeus Amigos, eu me vou resignado Sem tristes queixas sentimentais Já terminaram para mim todas as barras Meu corpo exausto, não resiste mais Perfumes do Oriente, calcovas de sedim No peito um beijo ardente e um paraíso enfim Mulheres, juventude, amores, alegria E a vida inteira passa em louca fantasia A prata em meus cabelos, cansa-se em minhas mãos No peito eu sinto gelo, em vez do antigo aranão Não há mais sol, há sombras nos dias meus Adeus rapaziada, adeus, adeus E a vida inteira, adeus, adeus, adeus Perfumes do Oriente, calcovas de sedim No peito um beijo ardente e um paraíso enfim Mulheres, juventude, amores, alegria E a vida inteira passa em louca fantasia A prata em meus cabelos, cansa-se em minhas mãos No peito eu sinto gelo, em vez do antigo aranão Não há mais sol, há sombras nos dias meus Adeus rapaziada, adeus, adeus